Minha vizinha linda Aquela patricinha acabou de se mudar Desde que se mudou não para de me olhar Ela vive dançando toda empinadinha Requebra até o chão e dá uma subidinha Minha vizinha linda pediu um copo de suco Aquela patricinha acabou de se mudar Desde que se mudou não para de me olhar Ela vive mexendo no seu vestidinho Eu acho que ela quer o meu coraçãozinho Minha vizinha linda pediu um copo de suco Barra ao lado o cubuco Barra ao lado o cubuco Minha vizinha linda pediu um copo de suco Barra ao lado o cubuco Barra ao lado o cubuco Aquela patricinha acabou de se mudar Desde que se mudou não para de me olhar Ela vive dançando toda empinadinha Requebra até o chão e dá uma subidinha Minha vizinha linda pediu um copo de suco Barra ao lado o cubuco Barra ao lado o cubuco Minha vizinha linda pediu um copo de suco Barra ao lado o cubuco Barra ao lado o cubuco Minha vizinha linda, pede um copo de suco Vai rolar o vucubuco, vai rolar o vucubuco Minha vizinha linda, pede um copo de suco Vai rolar o vucubuco, vai rolar o vucubuco Minha vizinha linda, pede um copo de suco Vai rolar o vucubuco, vai rolar o vucubuco Amém